Aqui que ficava no lugar santo, ela é perdida, não conseguiu encontrar a arca até hoje. O interessante é que quando a arca de Deus foi tomada, foi levada pelos filisteus, depois trazida para Jerusalém, e ela ficou um tempo na casa de Abinadaba, ficou 20 anos na casa de Abinadaba e 3 meses na casa de Abinadaba, e depois que ela retornou para Jerusalém. Quando ela retorna para Jerusalém, ela não vai para o tabernáculo, ou para o suposto tabernáculo, que ficava no Monte Gipeonjo, a arca vai para o Monte Sião. Isso aqui é muito interessante, porque se vocês notarem, somente o sumo sacerdote poderia entrar no lugar santo, que era chamado de Kadosh e Kadohi, eu não sei falar meu tempo lá, é hebraico, mas aí você vai me corrigir. Uma vez segurando, e não poderia entrar qualquer um. De certa forma, o povo em si não tinha contato com Arão Bukadete, com a arca. E quando a arca de Deus entra em Jerusalém, o pobre, o camponês, aquele que trabalha lá na lavoura, era ver a arca passando em frente a sua casa. Isso é muito interessante. Davi proporcionou para o pobre, para aquele que não poderia entrar no lugar santo, ver a arca, a presença de Deus passando em frente a casa de Jerusalém. E ficou na casa de Obed e Edom. Obed e Edom. Obed, porque a palavra Obed vem de obedecer, ele era sério. Edom, porque era descendente dos Edomitas, Edomitas, que eram descendentes de Isaú, porque eles são povos de Isaú, não estavam nem dentro de Israel. Entre aspas, inimigo de Israel, ainda era de Gat, que era uma das cidades do Goliath, que era a cidade do Goliath. Imagina onde a arca de Deus ficou. E a arca fica na casa de Obed e Edom, três meses só. E aí depois vocês veem lá, o que aconteceu na casa de Obed e Edom, tá bom? Pode vir aqui para frente, vocês dão uma olhada aí, pois essa vai estar aqui, para esclarecer a voz de perigo. Tá, a Silvia diz quem quiser saber das inscrições, ela vai estar lá no fundo, e aí vocês façam a inscrição com ela, tá bom? Quem quiser saber mais detalhado mesmo, tem que entrar no curso. É, 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 é Obrigado.